Fala galera, gostinho do momento, tô aqui, mais seu Chico Matias, mais a fera que locutou E mais meu parceiro Júnior Latesto, vice Passando galera, pra avisar pra vocês que em São Luís do Maranhão Dia 17 a 22 de setembro, agora vai ter uma vaquejada top diferenciada Trazendo uma premiação nunca vista 1 milhão e 60 mil na premiação E velho Júnior Latesto disse que a boiada lá é como? Ó, que pista boa e organização Diferente, então se organiza, nota em sua agenda E venha pra esse evento diferenciado E o som de Júnior Latesto se organiza Que Júnior vai estar lá presente Cuida, sabe o que que o povo diga? Bota Júnior Latesto numa reta Eu digo, ah, se ele fosse de direita Se Júnior correria de direita Fala galera, gostinho do momento, tô aqui, mais seu Chico Matias Mais a fera que locutou E mais meu parceiro Júnior Latesto, vice Passando galera, pra avisar pra vocês que em São Luís do Maranhão Dia 17 a 22 de setembro, agora vai ter uma vaquejada top diferenciada Trazendo uma premiação nunca vista 1 milhão e 60 mil na premiação E velho Júnior Latesto disse que a boiada lá é como? Ó, que pista boa e organização Diferente, então se organiza, nota em sua agenda E venha pra esse evento diferenciado E o som de Júnior Latesto se organiza Que Júnior vai estar lá presente Cuida, sabe o que que o povo diga? Bota Júnior Latesto numa reta Que eu diga, ah, se ele fosse de direita Se Júnior correria de direita E aí